E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica. Eu sou o Pedro Renó, professor aqui no Parabólica. Hoje, pra gente acrescentar aí na nossa playlist de biografia. Lembrando que não é uma biografia só por fazer. A gente faz uma biografia de uma personalidade, de alguma personalidade histórica importante do Brasil ou do mundo, mas pra vocês entenderem o contexto histórico. Então é uma forma de estudo também, é muito importante. E hoje a gente vai falar de uma das figuras mais emblemáticas, assim como a gente falou de Carlos Lacerda, hoje a gente vai falar de Brizola, Leonel Brizola. O objetivo dessa biografia é, inclusive, explicar o que foi esse fenômeno brasileiro, Leonel Brizola, o que é esse brisolismo que tanto falam. Até mesmo vocês fazerem a diferenciação com a atualidade do partido que ele ajudou a fundar, que é o PDT. E também compreender o contexto histórico e tirar, desmistificar muitas coisas em relação ao Brizola. Então já se inscreve no canal, se ainda não for inscrito, curte esse vídeo pra ajudar o canal a crescer, tem história geral, Brasil, biografias, conhecimento gerais, tem muito conteúdo completo pro Enem e demais vestibulares. Não me deixe de seguir também nas redes sociais, o Pedro Renaud, arroba o Pedro Renaud com dois Ns, tanto no Instagram quanto no Twitter, porque lá eu estou, inclusive, iniciando. Eu sempre posto fotos no Instagram e no Twitter. No Twitter eu converso bastante com as pessoas, inclusive, explicando quais serão os próximos vídeos, passando um cronograma, falando alguma coisa do tipo. Cronograma, não, mas eu sempre vou explicando as ideias e debatendo, e tiro ideias de lá também, que eu acho que são fontes mais fáceis da gente ter esse contato. Ok. Então é o seguinte. Vamos lá, então, começar nosso vídeo. Leonel Brizola é um dos políticos mais importantes da história do Brasil. Nasceu em 1922, em Carazinho, no Rio Grande do Sul, no noroeste do estado do Rio Grande do Sul. Mas, e faleceu em 2004. Sérgio, eu tenho um bom tempo que o Brizola faleceu. Às vezes eu fico pensando assim, nossa, mas o Brizola faleceu quando? Foi há 3 anos, 4 anos? Não, foi em 2004, já tem muito tempo. Às vezes a gente confunde mesmo. Para quem, por exemplo, é da minha geração, anos 80, viveu, entre os 80 e os 90, final dos 80 e depois, durante a década de 90 toda, viveu acompanhando Brizola nos debates políticos, um jeito todo peculiar do Brizola, inclusive provocativo, provocava esquerda, provocava direita, fazia suas duras críticas, tem uma relação bem interessante dele com o Lula, inclusive. Mas, enfim, a gente vai falar isso aqui. Bom, ele teve muitos cargos. O Brizola, ao longo de sua carreira política, ele foi deputado estadual pelo Rio Grande do Sul, deputado estadual do Rio Grande do Sul, deputado federal pelo Rio Grande do Sul, ao longo dos anos, tá? Ah, ele viveu 82 anos. Ele foi prefeito da cidade de Porto Alegre, ele foi deputado pela Guanabara, deputado federal pela Guanabara, no tempo que nós tínhamos, inclusive, a cidade do Rio de Janeiro como distrito federal, aí você tem a Guanabara. Você teve Brizola como governador do estado do Rio de Janeiro e governador do estado do Rio Grande do Sul. Então, o Brizola, ele participou ativamente da política brasileira, tanto estadual quanto nacional, e ele foi o único, até hoje, se eu não me engano, o único político brasileiro que foi governador de dois estados diferentes, do Rio de Janeiro, no período aí da Nova República, pós-ditadura militar, e antes ele tinha sido governador do estado do Rio Grande do Sul. Então, ele tem essa marca, até hoje, não batida na história. E a carreira política dele, gente, começou muito cedo, né? O Brizola, em 1947, quando ele era estudante de engenharia civil pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ele começa pelo movimento estudantil, que é a marca de muitos, muitos políticos brasileiros que já começam no movimento estudantil e vão seguir nessa carreira, onde ele, inclusive, se filiou ao PTB, o recém-PTB, o PTB fundado por Getúlio Vargas, né? Ele se filiou ao recém-PTB daquele período, recém-PTB daquele período, e é onde a gente vai ter o início dessa construção do que é ser um brisolista, ou qual que é a ideia do Brizola que a gente vai ver aqui. Que esse é, talvez, o grande objetivo, né? Entender o que é esse brisolismo pra política brasileira, pro Brasil. E ele se casa, também, depois, com Neuza Goulart, acho que em 1950, alguma coisa assim. Neuza Goulart, que era a irmã de João Goulart. João Goulart que foi ministro do trabalho no governo Vargas, aquele de 51 a 54, que foi um ministro importante no... O João Goulart também tem uma carreira política bem interessante. Que era gaúcho também de São Borja, cidade, terra dos presidentes, que é a mesma cidade de Getúlio Vargas. O João Goulart que foi ministro do trabalho, aquele que aumentou o salário mínimo em 100% durante o período do populismo do Vargas. O João Goulart que foi vice do Juscelino Kubitschek, vice-presidente do Brasil, vice-presidente do João Goulart, depois presidente do Brasil, até sofreu o golpe de 64. Então, o Brizola também tem essa relação íntima com o João Goulart, apesar de discordâncias que eles vão ter ao longo da vida, tá bom? No período da República Democrática, que é aquele período de 1945 até 1964, o Brizola já se consolidando com sua carreira política, ele fazia duras críticas à posição da UDN, da União Democrática Nacional, que é aquele partido do Carlos Lacerda, que é aquele partido considerado naquele período entreguista, que era o partido que estava intimamente ligado aos interesses do capital estrangeiro, porque o Brizola aqui, ele está construindo a sua carreira política pautada no nacionalismo trabalhista, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, ele foi crítico, inclusive, fazendo ataques, inclusive, ao Carlos Lacerda, o Carlos Lacerda também, que a gente falou, que foi uma figura também bem interessante no sentido do espectro político brasileiro, né? Ora lá, ora cá, alguns sentados como falsidade, outros como um perdido nesse mundo político, mas foi uma figura interessante, inclusive importante. E aí que está o ponto, que é um ponto que acho que talvez seja central nesse nosso vídeo. Em 1957, o Brizola, já período pós-morte de Vargas e tal, pelo PTB, foi indicado pelo seu partido PTB ao concorrer ao governo do estado do Rio Grande do Sul. E ali se formava uma ideia de uma frente ampla, de setores trabalhistas, socialistas e comunistas para o Rio Grande do Sul. Ali se já tinha uma disputa ideológica muito importante, se fazendo principalmente contra partidos de direita, contra o DN, os chamados entreguistas. E o Brizola repudiou em manifesto, certo? Olha só que interessante. Ele repudiou em manifesto o apoio do Partido Comunista Brasileiro, fundado em 1922, um partido de Prestes. Ele repudiou. Porque aqui é um ponto muito importante. Por mais que o Brizola, ao longo de sua vida, tenha feito críticas e críticas a socialistas e comunistas, principalmente comunistas, muitas pessoas ainda acham que o Brizola era comunista. E não era. Ele nunca foi marxista. Sempre fez críticas ao marxismo. Só que ele deixa claro, eu vou passar uma citação desse manifesto para vocês, e depois de uma fala do Brizola já feita na década de 60, primeiro o Manifesto de 57, depois de uma fala feita na década de 60, que o Brizola faz críticas aos comunistas, e depois da outra citação que a gente vai falar aqui, ele também, mas ele alega, inclusive, o direito dos comunistas de terem voz. Ele fazia questão de se diferenciar daquela direita reacionária que era a favor da ilegalidade dos comunistas no Brasil. Então ele falava, olha, eu sou contra os comunistas, ele faz as suas críticas, inclusive ele definia esse trabalhismo, a gente vai ver se a incitação vai ficar muito claro, esse trabalhismo nacionalista dele como um trabalhismo cristão, importante do cristianismo, de direitos a todos e tal, mas ele faz as críticas ao comunismo, ele faz essa diferenciação. Então tá aí, gente, na tela pra vocês, primeiro aí na tela pra vocês, vamos lá, então. Entre outras coisas, cumpre dizer que o trabalhismo é nacionalista. Então ele era um defensor de uma economia nacional, um trabalhismo, a força do trabalhador, mas defendendo uma economia nacional, contra, inclusive, os interesses da ODN, contra os interesses de quem quer vender o capital externo, O comunismo é internacional, então ele é o defensor da questão nacional. O comunismo segue essa linha internacional, o PCB, inclusive, como uma vertente do Partido Comunista Soviético e tal. O comunismo é internacional, o comunismo é materialista, o trabalhismo se inspira na doutrina social cristã, o comunismo é a abolição da propriedade, então ele não era contra a abolição da propriedade. E tem uma outra questão, também não era contra a questão da tomada dos meios de produção pela classe trabalhadora. Ele defendia uma questão nacional, uma empresa nacional, indústrias nacionais e tal. O trabalhismo defende a propriedade dentro de um fim social. Aí entra a questão da ideia dele, do trabalhismo cristão, você tem um fim social, você tem um direito a mais, a questão social, mas não a abolição dessa propriedade. Olha só, aí vem uma parte forte, o comunismo escraviza o homem ao Estado e prescreve o regime de garantia do trabalho. O trabalhismo é a dignificação do trabalho e não tolera a exploração do homem pelo Estado, nem do homem pelo homem. Bom, nessa citação, se você for olhar, por exemplo, textos do marxismo, textos clássicos, você pode olhar, por exemplo, a crítica ao programa de Gota, de Marx, que a própria fala do Brizola sobre isso, sobre falar sobre relação de trabalho, ela é equivocada, sobre o conceito marxista, ela é equivocada, mas está aqui a crítica que ele faz ao comunismo para poder diferenciar. Ele faz muito isso porque ele acredita, inclusive, nesse período, que se, ao candidato ao governo, se ele aceita o apoio dos comunistas nessa frente ampla, ao governo do Estado do Rio Grande do Sul, ele perderia apoio dos cristãos, que você tem uma parcela muito grande no Brasil, então ele falou, o trabalhismo que eu defendo é o desse direito da propriedade, questão social da propriedade, mas que não há abolição dessa propriedade, e tem a relação com os cristãos, o apoio dos cristãos, entenderam? E aí a gente chega num texto, também numa citação, já na década de 60, que o Brizola agora vai falar sobre o... ele fazia essa diferenciação que a gente viu aqui, ele também, mas ele tem a questão da defesa dos comunistas, ele quer combater o comunismo, mas não colocando o comunismo na ilegalidade, perseguindo, torturando, entre outras coisas. Abre as coisas aí pra gente, vamos lá. A grande diferença entre nós e os que nos acusam está em que eles querem combater está em que eles querem combater o comunismo com a polícia. Os que acusam, falam assim que o Brizola, você sabe que naquele período, a gente tá falando de década de 60 agora, todo mundo que é de esquerda, o Brizola, se configura como uma pessoa de esquerda, mas não comunista, mas sim trabalhista, né, de esquerda, mas acusam, falam que é comunista, é mais ou menos o bojo que a gente vive hoje, de falar assim, o sistema que a gente vive hoje. Se você se opõe ao governo, você é comunista, mas você não necessariamente é comunista. Existem os comunistas que se opõem ao governo, existem aqueles que... Existe a esquerda que não se opõe, existe a direita que se opõe ao... que se opõe, né, existe a direita que se opõe ao governo, mas não é comunista, é a direita, né. Enfim, vocês entenderam bem o que eu quis dizer. Então vamos lá. A grande diferença entre nós e os que nos acusam está em que eles querem combater o comunismo com a polícia, com a violência, com a ilegalidade, com o desrespeito à Constituição e, portanto, com o terrorismo e com a mentira. Querem a implantação do atestado ideológico e querem, principalmente através dessas campanhas ocidentais, ou de entas, envolver, envolver e inutilizar todos que apontam seus privilégios e querem um Brasil novo e livre. E nós entendemos que a melhor maneira de combater o comunismo está em resolver os problemas que nos aflindem. Então ele fala assim, a gente combate o comunismo com o trabalhismo, a gente não combate o comunismo perseguindo, fazendo violência em cima deles, que era a postura, por exemplo, dos militares, certo? E aqui ele está falando nisso às vésperas, alguns anos antes da ditadura militar. Em 1963, o Brasil estava vivendo aquela crise política. O que era em 63? Aquela crise política porque em 61 o Jânio Quadros tinha renunciado. E o vice-presidente, o João Goulart, do PTB, que era cunhado do Brizola, ele não pôde assumir o cargo como presidente com amplos poderes. Ele assumiu como presidente, mas o Brasil se tornou parlamentarista, vocês lembram disso, que teve o primeiro-ministro, que a maior parte foi o Tancredo Neves, que também acho que vale até um episódio para falar de Tancredo Neves também. E o Tancredo Neves para além da sua morte, para além da campanha eleitoral, para além do Diretas Já, por exemplo. Mas, enfim, o João Goulart, ele estava impossibilitado de assumir como presidente, ele assumiu, mas com amplos poderes de presidente. E aí você tem na articulação da proposta de fazer um plebiscito no Brasil, perguntar ao povo mesmo se a gente deveria voltar para o presidencialismo, dar o direito do João Goulart, como ele foi vice-presidente, agora como presidente, de assumir, de fato, a cadeira como presidente. Então ele participou ativamente nessa articulação para a elaboração desse plebiscito em 1963 e você teve, ele falou que o povo deu um voto de confiança ao João Goulart, deu um voto de confiança ao presidencialismo para a continuidade das reformas de base, que vocês conhecem bem, anunciadas na Central do Brasil por João Goulart em 1963. Então o João Goulart, ele se torna, a gente tem a volta ao presidencialismo depois de um período de parlamentarismo no Brasil, muito por conta da articulação, da fala, da voz do Leonel Brizola. Só que o caos está estabelecido no Brasil, a constante ameaça de um golpe militar de direita ligado aos vários interesses de grupos internacionais estava evidente no Brasil, sabe? A gente sabe o que rolou, a gente sabe que isso resultou no golpe de 64. Em 63, olha só, agora a gente começa a ver uma cara extremamente radical do Brizola, ele fundou o famoso Grupo dos Onze. Olha só que interessante isso. Ou GR11. É uma alusão, inclusive, a futebol, a estrutura de um time de futebol com 11 jogadores em campo. O que seria o Grupo dos Onze? Então vai ser um movimento que vai formar células espalhadas pelo Brasil, cada célula com 11 integrantes de confiança ligados uns aos outros, companheiros de confiança, que vão formar esse comando nacionalista armado, pronto para entrar em ação para fazer o que ele vai chamar de Revolução Nacional Libertadora. Caso o Brasil dê essa guinada direita no processo, por exemplo, dessas ameaças de ditadura militar. Esses grupos, essas células de 11 grupos estariam espalhadas dando informações a cada região do Brasil, tentando influenciar vizinhos, moradores da região, mas seria um grupo de 11 pessoas extremamente confidenciais, extremamente organizadas e fiéis a esse ideal nacionalista para iniciar um processo de Revolução Nacional Libertadora, influenciando. Então seria um grupo como se fosse um grupo cabeça, um grupo que estaria ali organizado. E as ideias do grupo eram propagadas pela voz do Brizola através da rádio, de uma rádio que propagava os ideais desse grupo, falando sobre a questão nacionalista, trabalhista, de um processo de Revolução Nacional de libertação, libertadora, contra o monopólio, o capital monopolista internacional. A ideia do grupo dos 11 era inclusive combater qualquer influência ou interferência estrangeira à economia brasileira. Lembrando que o Brizola é um nacionalista. Só que o grupo dos 11 perdeu força e se fragmentou com o advento da ditadura militar de 64. Ele foi uma célula, ou várias células organizadas, de resistência a esse ideal militarista de direita que estava crescente no Brasil já há muito tempo, já há décadas no Brasil, mas acabou se fragmentando e chegando ao seu fim com o golpe militar de 64. E aí, acho que vocês já perceberam que com a ditadura militar de 64, o Brizola continuou ainda no Brasil por alguns dias provocando os militares, ele tentou aclamar por militares contra o comando dos generais que aplicou o golpe de 64, lá no 31 de março, 1º de abril de 64, mas aí ele foi visto por conta disso, de tentar chamar outros militares contra os próprios militares, ele foi visto pelos generais do comando brasileiro como uma grande ameaça ao Brasil, já era, enquanto a pessoa política nacionalista e tal, trabalhista, de oposição à direita, então ele se exilou no Uruguai, o João Goulart também se exilou no Uruguai, ele em 66, aí em 66, ele se recusou a compor a Frente Ampla, que eu já falei em outros vídeos para vocês, a Frente Ampla era uma frente de oposição à ditadura feita por João Goulart, Juscelino Kubitschek e o Carlos Lacerda, ele se recusou a compor essa Frente Ampla e continua exilado, só que você tem todo aquele processo da Operação Condor, ou Operação Condor, aqui no Brasil foi conhecida como Operação Carcará, que era a política dos Estados Unidos influenciando nas ditaduras militares da América Latina, Chile, Argentina e por aí vai, Brasil também, e aí você tem entre 76 e 77 a morte desses três membros, foi uma morte muito próxima e muito parecida, João Goulart, João Goulart e Carlos Lacerda faleceram de ataque cardíaco, e o João Goulart em Buenos Aires, o Carlos Lacerda aqui no Brasil mesmo, se eu não me engano, e o Juscelino Kubitschek morreu com um acidente, um acidente de automóvel, o carro dele bateu com um ônibus aviação cometa que não tinha motorista. Aí veio aquela suspeita, a Operação Condor, as ditaduras, matando, inclusive, os membros da Frente Ampla que se opõem à ditadura, por mais que o Brizola não pertencesse à Frente Ampla, a sua vida ficou muito mais ameaçada do que era. Em 77, quando você teve a... suspeitar você que a morte dos três não era por acaso, foi alguma coisa que aconteceu, de fato. em 77, o Brizola ele é convidado, convidado não, em 77 ele, com a eleição do presidente dos Estados Unidos, Jimmy Carter, que já começa a colocar fim a essa Operação Condor, o Jimmy Carter começa a denunciar dentro dos seus próprios interesses, nunca esqueçam isso, tá? Começa a denunciar os crimes contra os direitos humanos nas ditaduras da América, o Brizola, extremamente ameaçado aqui na América, ele vai para os Estados Unidos, depois ele passa até um tempo na Europa e continua lá o seu exílio em 77. Em 79, ele retorna ao Brasil já com direito por conta da Lei da Anistia de 79, que é a famosa Lei da Anistia, o perdão, aquela coisa toda que vocês conhecem. Então, em 79, ele retorna ao Brasil. Já em 79, também, que é um período já daquele processo do Geisel, de redemocratização lenta, gradual e segura, ele funda um outro partido, ele funda o PDT, o Partido Democrático Trabalhista, que é o PDT que a gente conhece hoje, só que muita gente fala aí que o Brizola está se revirando no túmulo por conta da sua defesa do nacionalismo, enquanto muitos vão falar que o PDT hoje se vendeu ao capital estrangeiro, se vendeu às grandes corporações, o que, de fato, é real. Mas, ele funda o PDT em 79, que é um período, inclusive, de fundação, inclusive, do Partido Trabalhista, do PT, que também, que aí é um fenômeno muito maior do que o próprio PDT, do que o próprio Brizola, começa, inclusive, essa relação Brizola e Lula, né, e o PDT em 86, já no período, já, de processo de redemocratização, mesmo, governo Sarney, ele se filia à Internacional Socialista. E eu acho que eu tenho certeza que vale um vídeo sobre Internacional Socialista, segundo Internacional, Internacional Comunista, para vocês entenderem o que é isso. Mas, a gente está falando de uma organização internacional, em 86, essa Internacional Socialista, especificamente, foi fundada em 1951, que busca aglutinar partidos e movimentos tanto social-democratas, quanto socialistas e trabalhistas ao longo do mundo, organizar uma linha política para esses partidos. Então, você tem vários membros, mais de 100 membros pertencentes a Internacional Socialista. O símbolo da social-democracia, que, então, seria um processo de... não é revolução, mas é um processo de transformação dessa sociedade através do processo democrático, o símbolo é a rosa, a rosa vermelha. E aí, está lá na bandeira do PDT, a bandeira do PDT ganha esse símbolo, que é a mão segurando uma rosa vermelha. É o símbolo da Internacional Socialista, essa fundada em 1951, porque tem várias internacionais, como eu falei para vocês, que vale a gente comentar. Essa social-democrata que vai buscar essa... tem a Internacional Comunista fundada por Lenin, e por aí vai. A segunda Internacional, de Friedrich Engels, por exemplo, já no final do século XIX, elas têm... tem um andamento aí, que eu acho que se vocês gostariam que eu fizer esse vídeo, pode demorar um pouco, porque é um pouco mais complexo. Então, ele se filia, o PDT filia a Internacional Socialista na defesa da social-democracia, na defesa do nacionalismo, mas... trabalhismo, mas ainda de forma democrática. Enfim, com o advento dessa nova república, 1985, pós-ditadura, até os dias atuais, o Brizola virou governador do estado do Rio de Janeiro, em 86, ele era governador do estado do Rio de Janeiro, em 89, ele se candidata à presidência do Brasil, as eleições de 89 são talvez as mais... uma das mais emblemáticas da nova república, que são as primeiras eleições presidenciais, em 86, a gente teve eleições parlamentares, era separado, nesse início de nova república, a gente ainda não tinha a Constituição de 88. Agora, em 89, você tem a primeira eleição presidencial pós-ditadura militar, aquela eleição vencida por Collor, extremamente polêmica, debate da Globo, e por aí vai, o Brizola se candidatou a presidente, foram 21 candidatos, 21 a 22, teve até o Silvio Santos, que depois foi reimpugnado a candidatura dele, e o Brizola se candidata e ele fica em terceiro lugar, ele tem uma boa margem de eleições, isso significa que o fenômeno brisolismo, esse trabalhismo democrático, essa ideia de nacionalismo, só que dentro de uma democracia, sendo eleita pelo voto popular, ele estava em voga, ele estava crescente, era uma ideia crescente, no espectro político brasileiro, na boca do povo brasileiro, e ele acaba depois se candidatando, ele acaba depois se apoiando o Lula no segundo turno das eleições, como ele ficou em terceiro, ele teve uma força, uma boa margem de votos, ele se candidatou depois, esse candidato não apoiou o Lula, ao qual ele sempre teve críticas por causa do PT, teve uma rivalidade, desde o tempo de formação, pensamentos um pouco políticos um pouco diferentes, mas ele apoia, apesar de várias divergências com o Lula, ele fazia críticas, colocava apelidos no Lula, Sapo Barbudo, Sapo Barbudo era ele que colocava no Lula e tal, enfim, na eleição de 1994, ele também se candidata, ali a gente vai ter a eleição do Fernando Henrique Cardoso, ele não consegue uma margem boa de voto, então a gente costuma dizer que o fenômeno brisolismo, isso que a gente conhece do trabalhismo nacionalista, ele já está em queda, em 98 também a eleição que o Fernando Henrique Cardoso vence, o Fernando Henrique Cardoso vence a primeira muito por conta do plano real, quando ele foi ministro da fazenda do governo Itamar, em 94 o Fernando Henrique Cardoso vence, depois de 98 ele vence também, mesmo com o real entrando em crise ainda assim, por conta de uma política neoliberal, ligação com o capital estrangeiro, e ele em 98 ele não se candidata à presidência, ele se candidata em 2000, desculpa, em 89, depois em 94, em 98 ele entra ele resolve, ele aceita se candidatar a vice do Lula, então a gente vai ter essa aliança PT-PDT, com todas as críticas que ele fazia ao Lula, mas o Fernando Henrique Cardoso venceu as duas eleições no primeiro turno, e o Brizola estava ali justamente por críticas a esse capital internacional, a esse neoliberalismo, a privatização de empresas brasileiras, lembrando então o que que era Brizola, não era marxista, mas era nacionalista, certo? Não era contra a propriedade privada, mas queria uma condição social para a propriedade privada, e ele fazia críticas ao comunismo, né? Então ele se candidata à vice do Lula, em 2002 ele não apoia o Lula no primeiro turno, em 2002 é a eleição que o Lula vence, ele apoia o Ciro Gomes no primeiro turno, mas no segundo turno ele apoia o Lula, e aí você vai ter de fato em 2002 no começo do governo do PT do Lula você vai ter o PDT conseguindo algumas cadeiras ministeriais do governo Lula, mas em 2013 já tem esse rompimento, o Brizola acusa o Lula de dar uma continuidade para a política neoliberal que estava sendo feita lá por Fernando Henrique Cardoso, ele acusa o Lula de ter vendido de ter buscado uma conciliação de classes por mais que ele não fosse marxista não fosse socialista ele era trabalhista e ele acusa o Lula de ter ligado a conciliação de classes de tentar resolver o problema do trabalhador dando mais direito para o patrão do que para o próprio trabalhador então você tem esse rompimento em 2003 com o Lula em 2004 já aos 82 anos de idade Brizola falece vítima de insuficiência cardíaca causada por outras complicações desculpem primeiro ele teve uma infecção intestinal depois ele teve pneumonia em 2004 então ele falece mas é importante todos esses pontos que eu falei o quanto que ele foi presente na vida republicana brasileira é impressionante porque a república brasileira é muito jovem ainda que ela tenha sido fundada em 1889 ela é muito jovem comparada a francesa até mesmo comparada a americana e você ainda tem personagens ou personalidades políticas como é o Brizola como foi o Carlos Lacerda que passaram por boa parte de vários momentos do processo republicano pensa bem o Brizola viveu três períodos do republicanismo brasileiro ele viveu o período da nova república ele nasceu durante o período da república oligárquica mas enquanto vida política ele viveu a nova república viveu a a a a a desculpa ele viveu a república democrática populista viveu o período da ditadura militar e a nova república que é a nossa atual certo? espero que vocês tenham curtido espero que vocês tenham gostado dá aquela curtida mesmo no vídeo porque deu um trabalhão fazer eu vou ficando por aqui amo vocês de coração um grande beijo fui!